Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a 58ª razão por que nós devemos guardar o sábado É interessante meus amigos que, por que será que eu estou fazendo essas razões aqui? Unicamente é para que vocês possam ver dentro da palavra de Deus Por que realmente nós devemos guardar o sábado Então amigos, nós iremos ler aqui o texto, Atos 13, verso 42 e o verso 44 E vamos complementar um pouco mais da 57ª razão, a anterior Então amigos, mas antes de lermos, vamos fazer uma oração, vamos falar com o nosso Deus Então feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus, oremos Santo e maravilhoso Pai, muito obrigado Senhor meu Deus Porque aqui estamos mais uma vez para estudar a tua palavra Venha abrir a nossa mente e que assim, Pai amado Venhamos compreender e colocar em prática o que a tua palavra vem nos dizer Isso é o que te pedimos e te agradecemos já por isso Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém Diz o seguinte Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras E Atos 13, verso 44 diz No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus É isso mesmo amigos, é aqui que vocês viram As pessoas estavam desejosas de ouvir a palavra de Deus E vemos que pediram que no próximo sábado lhes falassem aquelas mesmas palavras As palavras de esperança Também, vimos também que quase toda uma cidade foi ouvir a palavra de Deus no sábado Vejamos aqui As pessoas hoje não querem mais ir à igreja aos sábados ouvir a palavra de Deus Isso mesmo Mas nós vemos aqui que no próximo sábado Uma cidade foi ouvir a palavra de Deus Imaginem pessoal Se realmente toda a sua cidade, quase toda a sua cidade Parasse para adorar o Criador no dia do sábado Como as coisas seriam mais diferentes Parassem para ouvir a palavra de Deus Isso mesmo amigos Como seria bem mais diferente Estariam fazendo a vontade Foi feito para adorarmos a Ele Isso mesmo E que assim a gente possa realmente ver essas palavras E não apenas somente sermos ouvintes Mas sim praticantes amigos Então, fiquem todos com Deus E até a próxima razão